Dor na coluna. Todo mundo se queixa de dor na coluna. Você ainda não sentiu dor na coluna? Não se preocupe, porque um dia vai sentir. E por que a sua coluna dói? Por que a minha coluna dói? Dói porque há alguma anomalia, é claro, algum problema na coluna, algum desvio, algum desajuste e por isso dói. Mas qual é a razão dessa dor? Qual é a razão fisiológica dessa dor? A coluna é compreendida pelo sistema neuromúsculo esquelético. Então, quando existe um bloqueio na coluna, quando existe um desajuste na coluna, um desvio, vai atingir o sistema nervoso. E é por isso que vem a dor. Vou te explicar melhor. Aqui é a coluna, tá bom? A coluna que contém 33 vértebras, as vértebras são blocos de ossos, um em cima do outro, tá? Entre elas tem os discos que servem como amortecedores, tá? São 22 discos em toda a coluna. Quando existe algum bloqueio, algum desvio, aliás, o bloqueio já é bloqueando o sistema nervoso. Quando existe algum desvio, bloqueia o sistema nervoso porque pinça num disco, atinge a raiz nervosa e vem o quê? A dor. É por isso que sua coluna dói. Ah, mas você pode ter algum problema em outra área do corpo, em um membro do corpo e tal, ou até mesmo no órgão, e não sentir nada na coluna. O problema é, quando existe um bloqueio no sistema nervoso, essa dor pode ser localizada, como ela pode ser irradiada para outro lugar. Por exemplo, nervo ciático. O problema não está exatamente no nervo ciático. O nervo ciático, ele começa desde a lombar inferior, da L5, né, por aqui, até o dedão do pé. Aqui está aí no nervo ciático. Mostra aqui o nervo ciático. Olha o nervo ciático aqui, tá vendo? Começa lá na coluna, vai até o dedão do pé. Aí você sente dor aqui, exatamente na perna, na coxa, posterior, na panturrilha, no dedão do pé, da câimbra, dormência, e às vezes não sente lá nada na coluna. Mas o problema está aqui na coluna. Por quê? Houve aqui um bloqueio, houve um desvio em que pinçou no disco, atingiu a raiz nervosa, não dói aqui na coluna, mas dói lá no nervo ciático. Para resolver o problema, tem que desbloquear a coluna, para depois desinflamar o nervo ciático. Então é por isso que a minha e a sua coluna dói. Beleza? Se você conhece alguém que sente dor na coluna, marque ela aqui nos comentários, beleza? Curta, compartilha, dê seu like, salve esse vídeo. É importante que você divulgue para podermos produzir conteúdos de importância e de relevância para você. Então, eu sou Baroque Magno Crioplaxista e até o próximo vídeo.